Por aqui, logo ali na frente tem... E aí, Letícia, tranquila? Agora a gente vai pegar a Tremembé. Você vai pra onde? Taubaté? Taubaté. É, por aqui é mais perto. Vamos? Tem mais lá. Ele é ali, hein? Você vai comprar onde? Eu tava até tudo. E aí, vamos lá.